Bora! Agora é o Barbamon que chama esse aí, né? Lembrando que todos os Demon Lords tem fraqueza a VB. Então, sempre vir de VB enchante pra facilitar bem a luta. Vou dar M7 agir. É a mesma estratégia pra todos eles. M7 nele. Aí G agir. Na galera, né? Depois, se tacar a VB enchante, cai na porrada. Bora lá. Ó, abri a evolução. Beleza, não imaginei que fosse dar dano mesmo. Só a Critã. Agora vem os VB enchante da vida. Vai lá. Usa isso. O Pandemonium perdeu. Eu acho que ele vai gritar, hein? Ele nem acertou! Use isto! Forbida tentação! Glória a primeira! Nossa, metade da vida! É mesmo, eu não dei GA em mim, hein? Forbida tentação! Nossa! Glória a primeira! Ô, louco! Essa vai ser curtinha! Legal, sei! É mesmo! Hum! Forbida tentação! Já acabou? Nossa! Esse foi realmente muito rápido! Até me surpreendi! Vamo pá! Tchau! Tchau, tchau!